Aí nós sem cantar tipo como? A visão é o emo, tá ligado? Aí nós cantamos assim, ó Faz melodia uma letra A Nas horas vagas Levo no sorriso, sendo difícil essa vida amarga Na caneta escreve mais uma letra tocada Que quando toca o baile estremece Eu já sofri na vida, já mudo e ensino a remer contra a maré E que Deus abençoe a minha família, o resto se der Minha mãe, minha fortuna, meu porto seguro Eu te amo e assumo Eu te amo e assumo E muitas vezes me deixei vender pelo mundo Obrigado, pai, por ter me ensinado tudo que eu sei Que pro meu filho eu vou dar de tudo Fazer a diferença que o Senhor não fez Eu faço Melodio uma letra Nas horas vagas Levo no sorriso, sendo difícil essa vida amarga Na caneta escreve mais uma letra tocada Que quando toca o baile estremece Eu já sofri na vida, já mudo e ensino a remer contra a maré E que Deus abençoe a minha família, o resto se der Minha mãe, minha fortuna, meu porto seguro Eu te amo e assumo Eu te amo e assumo E muitas vezes me deixei vender pelo mundo Obrigado, pai, por ter me ensinado tudo que eu sei Que pro meu filho eu vou dar de tudo Fazer a diferença que o Senhor não fez E muitas vezes me deixei vender pelo mundo Obrigado, tudo que eu sei que pro meu filho Eu vou dar de tudo, faz a diferença que o senhor não fez Depois de todas as aprovações que a gente tem na vida A gente tem que passar alguns momentos felizes também A cada dia que passa eu me perco no mundo Todas as madrugadas viraram meu refúgio Afogo minha mágoa com a balada e a mulherada Nas horas vagas eu faço uma letra, uma boa levada A cada dia que passa eu me perco no mundo Todas as madrugadas viraram meu refúgio Afogo minha mágoa com a balada e a mulherada Nas horas vagas eu faço uma letra, uma boa levada Nas horas vagas eu faço uma letra, uma boa levada Nas horas vagas eu faço uma letra, uma boa levada Quero ter toda mulher, todo dinheiro do mundo E os verdes naturais que me deixam a paz diferente de muitos Aprendi que com a vida não podemos Foi basta um passo em falso pro barraco desabar Eu aprendi que com a vida não podemos picar Basta um passo em falso pro barraco desabar Noitadas, gandaias, músicas diferentes Pra mostrar pra todos que nós sabe usar Com ideias boas nós somos original Nós é o trampo e não treme, mostrando potencial Vem noitadas, gandaias, músicas diferentes Pra mostrar pra todos que nós sabe usar A mente com ideias boas nós somos original Nós é o trampo e não treme, mostrando potencial Nós é o trampo e não treme, mostrando potencial Oh, e mostrando potencial Oi, mostrando potencial Nas ondas sonoras, sua voz explode Mostrando conteúdo e os moda em choque Levando a humildade como fonte de vida Só que abençoado por Deus Vai cantar esse refrão então Nas ondas sonoras, sua voz explode Canta aí Oh, oh, levando a humildade como fonte de vida Então vai Nas ondas sonoras, sua voz explode Mostrando conteúdo e os moda em choque Levando a humildade como fonte de vida Que Deus o abençoa, ilumine a sua trilha Que Deus o abençoa, ilumine a sua trilha Aí depois disso tudo Várias reviravoltas para o contexto Aí decidi lembrar da minha velha Uma canção que é mais ou menos assim, ó Um papo mais consciente Aí mãe, eu te amo E eu vou te dar, hein Sabe por quê? Oh mãe, prometo te dar uma fazenda da hora Sei que não fui orgulho quando eu fugi da escola Mas acredito em Deus, vou trazer bom fruto à senhora Eu sei que ele vai nos dar a nossa vitória Mulher guerreira sempre lutou por nós Não importava a barreira Chegava em casa cansada Pois trabalhava a manhã inteira Mas ficava feliz por ter lotado a geladeira Nunca deixou faltar o sustento e o pão na mesa Desculpa mãe, se já fiz a senhora chorar É que nunca tive Sobre o caminho lá fora Tentar me explicar Que caminho devo seguir Pra não me machucar E o porquê de tantas brigas Sei que fui ingrato De não levar a sério o que a senhora me dizia Hoje arrependido quero o seu perdão A senhora tá guardada dentro do meu coração A senhora tá guardada em ata na paixão Oh mãe, prometo te dar uma fazenda da hora Sei que não fui orgulho quando eu fugi da escola Mas acredito em Deus, vou trazer bom fruto à senhora Eu sei que ele vai nos dar Oh mãe, prometo te dar Só quem ama sua mãe Quando eu fugi da escola Mas acredito em Deus, é de ele cá Eu sei que ele vai nos dar A nossa vitória Eu sei que ele vai nos dar Eu sei que ele vai nos dar Eu prefiro cantar, valeu? Essa é minha revolta, esse é meu desabafo Mataram um amigo meu Doeu, mataram um amigo meu Doeu, mataram um amigo meu Me tristeceu, então Alex E o da leste impressionou com a sua linda voz E o leque, o anjo marcial falou Então vem cantar com nós O coral do céu tá formado E seus instrumentos estão afinados A flauta, a clarineta, falta uma escoa Espera, eu vejo liragem, tô vendo o homem em pé Com o rosto cheio de lágros, parece o Duda Agora se encontrou, todos reunidos Vamos dar o início ao nosso musical Deus Cristo era o pianista, o confusador Quando eles começaram Ó, a letra se cachava que a vida é o nome da música Mataram um amigo meu Mataram um amigo Me tristeceu, então Alex, Alex, Ion Minha vida perdeu o sentido Mataram um amigo Oi, Guilherme Chipê Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra